Ó Divina Misericórdia, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Estamos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, justamente para chegar até você, até a sua casa, levando a hora da misericórdia, nós já vamos entrar nessa hora bendita, nessa hora de graça, vamos preparar o nosso coração para viver bem este momento, vamos preparar o nosso coração para viver esse momento que é a hora da paixão, a hora em que nós paramos para estar diante de Jesus, é a hora em que nós queremos colocar o nosso coração no mesmo compasso do coração de Jesus, no ritmo de Jesus, sair desse momento em que nós estamos aqui nas nossas correrias, nas nossas realidades e chegar o momento em que nós estamos na presença do Senhor e deixar a calmaria chegar ao nosso coração e hoje nós vamos rezar com o nosso querido padre que traz alegria para nós, ele é super alegre, é festa quando ele está aqui, só vem São Padre Evandro. Deus abençoe, Dani Miranda, Dani Miranda, eu quero mandar um grande abraço para todas as pessoas que estão nos acompanhando agora pelas telas, Sistema Canção Nova, CN Plus, o YouTube, todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, mas de uma forma especial, além das pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, o santuário está muito bonito. Está lindo mesmo. E eu gostaria que as pessoas que estão aqui no santuário se aplaudissem, eu quero acolher você com esse aplauso, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos rezando pelas mulheres, né? Hoje nós estamos rezando pelas mulheres. A Dani Miranda não podia falar isso, esse papel é meu, né? Nós estamos colocando todas as mulheres aqui na gota da misericórdia. A representante das mulheres aqui na frente, a Dani Miranda, e todas, todas vocês que estão aqui, todas vocês que estão nos acompanhando pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Nós queremos agradecer e queremos mesmo que vocês rezem por nós, para que nós sejamos no mundo o que Deus deseja que nós sejamos, para que sejamos instrumentos da misericórdia de Deus no nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho, na comunidade, em todas as realidades que nós estamos. É isso que eu peço, que Deus nos dê a graça e nos dê a bênção, para que nós sejamos mulheres que iluminam, que trazem a luz. E a luz é Jesus, que sejamos instrumentos da misericórdia de Deus na nossa vida. Quero agradecer e realmente, junto com todas as mulheres, vamos rezar o terço hoje, contando com a oração de vocês, nossos queridos homens. Vamos lá e vamos trazer algumas intenções também. Padre, mas antes, o número do diário. Antes das intenções, eu quero mandar um grande abraço para a Mayara, que é a nossa diretora. Super abraço para ela. Eu quero mandar um abraço para a Cidna, que é a nossa diretora aqui hoje, toda a equipe das mulheres da comunidade Canção Nova, da Fundação João Paulo II, enfim, todos que estão ajudando nessa transmissão. Dani, tem surpresa hoje, porque hoje é Dia das Mulheres, tem uma surpresa para o público. Qual é a surpresa de hoje? Ah, nós teremos convidadas, nós teremos as convidadas que estarão conosco aqui para rezar o terço, porque nós queremos que sejamos, façamos uma representação aqui de todas vocês, que cada uma enfrenta a sua luta, algumas estão rezando, pedindo a Deus a graça da saúde, outras é por questão de algum desemprego, de algum familiar, especialmente do esposo, talvez. Você que está rezando, pedindo a Deus um milagre da casa própria, cada um pedindo a Deus uma situação. E cada um de nós temos uma história e algumas coisas semelhantes. Então nós depois teremos, na hora do terço, algumas convidadas para estar aqui com a gente. Quero aproveitar esse momento, então, até as convidadas chegarem aqui, dizer que hoje nós vamos meditar o Diário de Santa Faustina, no número 1242. 1242, se estiver em casa, você já pode ir pegando o seu diário, nós vamos meditar esse número. Eu pedi a Santa Faustina um número e ela me deu esse número. Vamos ver o que tem de interessante nesse número para nós já, já. Mas antes quero colocar uma intenção aqui. Hoje eu quero rezar pelo seu José Ferreira Nunes. O seu José Ferreira Nunes, ele se encontra nos Estados Unidos. Falei com a esposa dele agora há pouco, a dona Fatinha, ele está em tratamento de câncer. Nós sabemos que o tratamento de câncer, ele faz muito mal para a saúde de quem está com câncer, mas também faz muito mal para a mente, para a cabeça de quem tem essa doença. Não só de quem tem a doença, mas de todos os familiares, aqueles que estão envolvidos. Quero rezar hoje de uma forma especial pelo seu José Ferreira, pela Fatinha que está acompanhando, é o seu marido, a esposa está acompanhando, mas também pela dona Zilda, ela é lá de Canabrava e ela pede pela saúde da sua família. Uma pessoa da família dela tem câncer. Nós estamos aqui, infelizmente eu não posso falar o nome porque a pessoa ainda não sabe, né? Então nós estamos rezando para esta pessoa que está com câncer e tantas pessoas que apresentam essa enfermidade, nós queremos colocar na gota da misericórdia. Quero trazer aqui também algumas intenções que chegaram para nós, mas já trago você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, no nosso Instagram, arroba TV Canção Nova. Você pode já, nesse momento, entrar no Instagram, arroba TV Canção Nova e assim entrar em contato conosco deixando o seu pedido. Outra maneira também é através do Instagram do Padre Evandro, Padre Evandro CN. Arroba Padre Evandro CN, é muito difícil, né? Arroba Padre Evandro CN. Mas também você pode entrar em contato com a Dani Miranda, que também é muito difícil. Dani, qual que é o seu Instagram mesmo? Hoje mesmo é Dani Miranda CN, Dani Miranda CN. Esse é meu novo Instagram, então você precisa ir lá acompanhar então. Dani Miranda CN, seguir Dani Miranda CN. Vamos juntos então. Quero apresentar aqui a Sofia Firmino de Ubar. Fez nove anos de idade ontem e pediu para comemorar no Santuário do Pai das Misericórdias. Cadê? Ela está aqui? Ali, olha lá que mocinha linda. Ela ainda fez nove anos e quis celebrar aqui na Canção Nova. Deus abençoe você. Aniversário de 82 anos de Severino Bernardo e 61 anos de casado. De Campos do Jordão, é a família. E são presentes aqui no terço. Cadê eles? Ali. Parabéns, Deus abençoe vocês. Muito bem-vindos. Salva de palmas, minha gente. Porque são 61 anos de casados. Maravilha. Isabel, completando 54 anos de casado. 54 anos. Isabel está ali, olha. Está aqui. Muito bem-vinda. Deus abençoe. 49 anos de casamento de Samir e Ivani do Rio de Janeiro. Estão aqui? Aqui. Parabéns. Deus abençoe vocês. Entramos na hora da misericórdia. Nessa hora de tanta graça. Nós chegamos nesse momento especial. Na hora em que nós paramos e meditamos o Diário de Santa Falgina. Para entrar nessa hora da misericórdia, se pudéssemos, rezávamos a Via Sacra. Se pudéssemos, faríamos um longo momento de oração. Mas Deus nos permite mergulhar na misericórdia, no amor de Deus, através do Diário de Santa Falgina. Vamos juntos? Dani, o número 1242, que nós vamos meditar, diz assim para nós hoje. Meu Jesus, envolvei-me toda, a fim de que eu possa ser vossa imagem durante toda a minha vida. Divinizar-me para que os meus atos tenham valor sobrenatural. Fazei com que eu tenha, para com todas as almas, sem exceção, amor, compaixão e misericórdia. Ó meu Jesus, cada um de vossos santos reflete em si uma das vossas virtudes. Eu desejo refletir o vosso coração compassivo. E cheio de misericórdia, quero glorificá-lo. Que a vossa misericórdia, Jesus, fique gravada no meu coração e na minha alma como um selo. E isso será o meu sinal distintivo nesta e na outra vida. Glorificar a vossa misericórdia é a finalidade única da minha vida. Vou repetir esse último finalzinho. Glorificar a vossa misericórdia é a finalidade única da minha vida. Hoje Santa Faustina vem dizendo para nós desse desejo dela, um desejo absoluto de seu coração, de estar cada vez mais unida a Deus. E aí a gente vai entendendo que é no coração do Senhor, é diante de nosso Senhor Jesus Cristo que tudo acontece. Nesse dia em que nós celebramos o Dia das Mulheres, a gente lê um diário onde Santa Faustina diz que quer ser essa imagem de Jesus, é muito confortante para nós. Porque é exatamente assim que Deus quer que a gente se apresente a Ele. Como uma imagem de santidade. Jesus não está dizendo que eu preciso ser igualzinho a Ele, que eu preciso ter o mesmo cabelo. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Mas naquilo que são os atributos de Deus. A bondade, a misericórdia, a compaixão. Por isso Santa Faustina vem, lá no finalzinho ela vem falando, eu quero ser esse coração de Deus, esse coração compassivo do Senhor. Olha que bonito, se cada um de nós pudéssemos fazer uma grande competição. E a partir de então, a gente iria competir uns com os outros, os nossos irmãos, para saber quem teria o coração mais parecido com o coração de Santa Faustina. Isto é, um coração que é capaz de amar em todos os momentos, em todas as situações. Não, é muito fácil, realmente é muito fácil amar quem se ama, é muito fácil amar aquela pessoa, sei lá, que tem no coração, a gente tem um afeto no coração, é muito fácil. Parte da nossa família, é muito fácil. Mas amar aquele que é Jesus, o pobre, né? Ter compaixão, sentir desejo de abraçar as pessoas. Ah, padre, eu não sou muito de abraço. Tudo bem, você não é obrigado a gostar de abraço. Mas você é obrigado a saber amar. A gente pode, com um aperto de mão, demonstrar amor a outra pessoa. Um simples olhar, um jeito de olhar, a gente pode abraçar as pessoas, surpreender as pessoas que a gente ama. Ou surpreender as pessoas que precisam sentir esse amor de Deus, que deve exalar de cada um de nós. Imagina, nessa competição bonita, cada um ter dentro do coração um cheiro de santidade. E aí, por onde passa, aquele cheiro vai contagiando e vai deixando, no bom sentido da palavra, contaminar aquelas pessoas que talvez ainda não entenderam o que é amar. Hoje, Santa Faustina nos ensina, no dia da mulher, no dia que nós estamos também unidos nesta grande campanha de oração, a gente poderia dizer, é a 11ª edição dos 24 Horas para o Senhor. Nós queremos, junto com toda a igreja, exalar a santidade que vem do nosso Senhor. Por isso, coloque a mão no seu coração por um instante e vá pedindo a Deus. Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos a exalar santidade segundo o seu coração. Dani, nós queremos realizar essa vontade de Santa Faustina. Nós queremos realizar essa vontade de Deus, vontade que tantos santos experimentaram na vida. É isso mesmo, e é isso que nós vamos pedir no texto. São Paulo dizia, na carta aos romanos, rivalizai-vos no amor. E é isso que nós queremos, que o Padre Evandro nos propõe nessa tarde. O que que ele traz para nós nessa mensagem? É a mesma mensagem que São Paulo nos diz, rivalizai-vos no amor. Nós somos chamados assim, para quê? Para que nós possamos amar mais, amar mais, amar mais. E sabe quem não se deixa vencer em amor e generosidade? É o próprio Jesus. Então nós queremos cada vez mais experimentar esse amor de Deus que nos leva a amar mais. Vamos então ficar de pé, vamos chamar as nossas convidadas para estar aqui no texto. Podem vir, se aproximar aqui por gentileza. São convidadas. São as nossas convidadas para estarem aqui, chegaram cedo. As mulheres de Deus. Isso mesmo. Seis desse lado, seis do outro lado. Sejam todas muito bem-vindas, nós vamos rezar juntos o Santo Terço, dia de hoje. Exatamente, eu tenho certeza que cada uma traz a sua luta, traz a sua realidade. Então, antes de começar o Terço, eu vou passando aqui rapidamente, para que a gente possa saber o nome e a cidade, Padre Evandro. Porque cada uma, o senhor vai passando, Padre. Eu vou pedir para que elas cheguem ali, a primeira, e vá passando para o lado de cá. E aí nós vamos conhecer o nome, a cidade, de onde veio. Nós não vamos perguntar as lutas. Não vai dar tempo. Mas cada uma representa aquilo que cada uma de nós traz no seu coração. Meu nome é Elaine. Eu sou da cidade de Anhembi, São Paulo. São Paulo. As mulheres de São Paulo representadas aqui. Eu me chamo Ana Luíza, também sou da cidade de Anhembi, São Paulo. E bom, bem-vinda. Meu nome é Joana, eu sou da cidade de Santa Bárbara, Minas Gerais. Que maravilha, uma mineira para rezar comigo. Reza todos os dias. E a senhora, querida? Eu sou Ademildes, eu sou da cidade de Salvador, Bahia. Maravilha, Salvador, Bahia. Sou Rosiléia, rei de janeiro, Maricá. Bom demais. Sou a Lucie, de São Paulo, capital. Que bom, graças a Deus. Muito bem, eu vou passar. Eu passo o microfone para o lado de cá. Hoje as mulheres têm preferência aqui, né? O senhor é um cavaleiro mesmo, sempre. Eu me chamo Ana Nery, sou de João Alfredo, Pernambuco. Oh, Nordeste, representado aqui, as pernambucanas. Eu sou Rita, de Congonhas, Minas Gerais. Oh, beleza, Minas Gerais. Eu me chamo Magda, Santa Bárbara, Minas Gerais. Que bom, bem-vinda. Eu sou Miriam, de Itamarandiba, Minas Gerais. Oh, que coisa boa. Meu nome é Miralva, de São Paulo, Santo Amaro. Que bom, Miralva, Deus abençoe. Eu sou irmã Esperança, de Caçapava, no Convento das Simas, intercessora do Espírito Santo. Que maravilha, que bênção nós recebemos aqui. Quais de vocês são casadas? Levanta a mão, assim que são as casadas. As viúvas, tem aqui a representante da viúva. Alguma solteira? Temos todas as vocações aqui, os estados de vida. Uma solteira, casada, viúva e uma religiosa. Exatamente, mas religiosa, representando todos os celibatários. Que nós temos na igreja, essa vocação bonita. Que maravilha nós termos aqui essas mulheres representando. Então, nós vamos rezar com grande confiança o Terço da Misericórdia. Pedindo ao Senhor que derrame sobre nós os raios de sangue e água que jorraram do coração de Jesus. Recolhendo, abraçando, trazendo ao coração de Jesus todas as mulheres. Nós apresentamos também as almas do purgatório, os agonizantes e aflitos desta hora. A conversão dos pecadores, a paz no mundo. Nós rezamos pelo Herto, a Luzia, o Padre Wagner Ferreira e toda a comunidade de Canção Nova. Vamos juntos com o Padre Evandro rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou o terceiro dia. Subiu aos céus. E está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Eterno Pai. Eu vos ofereço o corpo e o sangue. A alma e a divindade. De vosso diletíssimo Filho. Nosso Senhor Jesus Cristo. Em expiação dos nossos pecados. E dos do mundo inteiro. Dani, Deus me deu uma inspiração aqui. Já que a gente tem todos os estados de vida. Começa pela casada, você. Depois vai para a celibatária. Tem uma solteira. Tem uma viúva. E tem um padre. A gente vai escalonando aqui. Muito bem. Então vamos. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Nós queremos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós de uma forma especial hoje. Que todas as mulheres se sintam abençoadas pelo Senhor. As que estão aqui, as que estão acompanhando pela internet, pelo Youtube, pelo CN Plus, pela TV Canção Nova. A você, mulher, é o próprio Senhor que quer abençoar a sua casa, o seu estado de vida, a sua vida como um todo. E a você que também pede a bênção sobre os objetos, apresente agora cada um dos objetos que você gostaria que o próprio Senhor abençoasse. Dignai-vos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, abençoar cada um desses objetos, as pessoas, de uma forma especial, todas as mulheres. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós agradecemos a presença de vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Cada um, muito obrigada. Padre, enquanto nós rezarmos, eu vi Adriana, que mora aqui em Cachoeira Paulista agora, passando. Eu sei que ela perdeu o pai recentemente. E na última dezena eu coloquei todas as mulheres que estão vivendo essa realidade do luto. Então eu quero apresentar, às vezes, como tinha a senhora aqui também, que é viúva, dessas realidades que vão afligindo o coração. Então nós apresentamos todas elas aqui na Gota da Misericórdia com confiança. Eu também apresentei os meus pais, eles estão aqui, eu não falei no início, mas eu gostaria que o cedigrafista mostrasse meus pais ali, que estão se despedindo de Cachoeira Paulista. Ah, não é possível. Ah, ainda é cedo, fica mais um pouquinho. Domingo, domingo eles já estão indo. Dá um tchauzinho assim para o povo aí de casa. Mas eu volto em breve. Como cada um de vocês que vem à comunidade de Canção Nova, sejam sempre muito bem-vindos. Nós gostamos muito de receber visitas. Sempre, sei lá, de alguma forma, arruma a caravana, organize uma caravana. Venham para cá, venham dar um abraço na gente, dar uma foto. É com grande alegria que cada um de nós, todos nós que estamos aqui sempre, eu, a Dani, a Adriana, quando estava a Gabi, Padre Alex, Padre Welles, enfim, todos que estão um pouco mais à frente desta espiritualidade da misericórdia, todos nós queremos abraçar você. De uma forma especial, hoje, eu abraço a todas as mulheres. Amém, Padre. E nós já aproveitando esse seu super convite, já convida para a festa da misericórdia, 4 a 7 de abril. Festa da misericórdia na comunidade de Canção Nova. Você não pode ficar fora desse grande evento que acontece aqui na Canção Nova. Nós esperamos você. Em abril, quando? 6, 7 e 8. Eu acho que é isso. É isso, Dani? 6, 4. Ah, era só uma pegadinha. A partir do dia 4 de abril, nós esperamos por você. 4, 5, 6, se quiser ficar mais, 7, 8, 9 e venha estar conosco na festa da misericórdia. É isso mesmo, venha mesmo. Porque olha, gente, tem gente que vem de perto, tem gente que vem de longe e tem gente que vem de muito longe. Padre Evandro, o senhor vai gostar de conhecer e eu quero conhecer também quem atravessou o oceano e veio da Inglaterra para estar aqui no terço da misericórdia. Sério, gente? Olha só essas queridas. Sejam bem-vindos. Dá um tchauzinho para a câmera aqui. Que bom. Olha, que alegria. Deus abençoe. Mande um abraço lá para a Inglaterra. Então, quer dizer que vocês rezam às 6 da manhã? Todos os dias. Olha só, Padre, que coisa boa. Grande apostolado. Isso mesmo. 3 horas da manhã aqui. Lá, às 6 da manhã, elas estão rezando. Isso mesmo. Então, está certo. Coisa boa. Uma bênção. É isso mesmo. Eu acho que, olha, Padre, é uma graça para nós receber, não é? E saber o quanto a divulgação da Divina Misericórdia vai se estendendo através dos meios de comunicação, através da Canção Nova, chegando com a Hora da Misericórdia para todo o canto do nosso Brasil. E nós não estamos fazendo nada mais do que aquilo que o nosso pai fundador pediu, né? Evangelizar. Começou com uma VHS. Hoje, pela internet, nós conseguimos chegar a tantos países que a gente nem tem ideia de quantos. Isso mesmo. Oh, Padre, hoje é um dia especial. Já que nós já estamos de despedidas, vamos chamar o pai e a mãe aqui, para eles ficarem no meio nosso aqui, Padre. E depois eles vão proclamar conosco a confiança em Jesus. Uma alegria receber vocês aqui. Todos os dias. Uma salva de palmas para os pais do Padre Evandro, minha gente. Quero aproveitar e mandar também um abraço para sua mãe. O meu querido, o pai da Dani, é um querido meu, né? Grande abraço para o Senhor. Deus abençoe a sua vida. Oh, Padre, obrigada. E realmente é uma alegria mesmo nós nos encontrarmos como família. Nós podendo abraçar o nosso pai, a nossa mãe aqui, nós rezamos por você. Para que você também seja alcançado pela Divina Misericórdia e tenha alegria de estar junto, de abraçar seu pai e a sua mãe, viu? Que Deus abençoe. Padre, nós já vamos ficando por aqui. Semana que vem nós nos encontramos mais com a graça de Deus. Mas vamos juntos proclamar a nossa confiança em Jesus. Vamos dizer juntos? Jesus, eu confio em vós. Amém.